É isso aí, gente! Boa noite! Seguindo para o show, olha o que está tocando na rádio. Clube FM, 6 e 26. Eita, coisa boa! Alfabélico, amor. Partindo agora para o show em Itaqui Suma, daqui a pouquinho. Noda de Caju, Berg, Rabelo. Galera aqui, manda um abraço aí, músicos. Um tchauzinho aí, pessoal. Até daqui a pouco tamo junto. Vamos lá! E aí, minha gente, chegou a hora. Já descendo agora para o show. Noda de Caju já acabou de cantar, de se apresentar. E agora é minha vez. Quero aproveitar também e falar da Lock Car. Lock Car, do meu amigo Ari. E aí, meu amigo Ari. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! 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 Vamos lá!